Um dos nomes da classificação do Tricolor para as oitavas de final da Libertadores foi o goleiro Martezinho, que foi bastante exigido na vitória sobre o atipato nesta terça-feira, especialmente no segundo tempo, mas contribuiu com boas defesas, sendo crucial para garantir 1x0 em solo chileno. Alô, torcida imortal! É isso mesmo, aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Tricolor. As últimas notícias em tempo real e as principais novidades com vídeo todos os dias. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma notícia do maior do sul. Tamo junto! O Tricolor abriu o placar no começo do duelo no estádio do Atipato, em Talcahuano. Aos 5 minutos, Diego Costa marcou de cabeça. O time teve 3 bolas na trave ainda no primeiro tempo. Já no segundo, foi pressionado no início do segundo tempo. Com o gramado encharcado pela chuva, o Atipato se jogou ao ataque, mas parou em Martezinho. Foram ao menos 3 defesas do goleiro, todas em chutes de fora da área. O argentino também teve sorte quando não chegaria na bola de Maxi Gutierrez, que carimbou a trave. O goleiro deu a entrevista no campo tremendo de frio, no Chile, sob forte chuva. O goleiro também projetou o próximo compromisso no sábado contra o Estudiantes. Mesmo classificado, o Tricolor ainda busca a liderança do grupo C da Libertadores. E nesse caso, o adversário será o Penarol, com a decisão como mandante no segundo jogo. Vice-líder com 9 pontos, o Tricolor tem um a menos que o The Strongest. Qualquer vitória diante do rival, o argentino no culto Pereira garante o primeiro lugar à equipe imortal. Até mesmo um empate, desde que seja a partir de dois gols, por conta dos critérios de desempate. Obrigado. Obrigado.